E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Galera, mais um vídeo. Teve um vídeo mais cedo, eu vou deixar o card dele aqui pra você acessar depois. O vídeo de agora é do canal Nome é Gusta, que foi me pedido também pra fazer um vídeo do último vídeo dele. Eu acabei gostando da ideia e vou fazer. O nome do vídeo é Degusta Voltou, FT, Polado e Matei Formiga. Não vai rolar muito, então é... play! Tá gravando. Opa. Tá gravando. Tá gravando ali, ó. Essa é a internet. Não, aqui é YouTube. Como que você diz que eu vi isso? Cara, chama AdSense. Falaram que tá uma merda, né? Não, eles pagam 45 centavos a cada um milhão de views. É mesmo? Dá pra você fazer uma... Caraca, mano. Tá todo mundo rico, então. Esse mês eu já acumulei 4,90. Eita porra. Sem sair de casa, não? Sem sair de casa. Trabalhando sem sair de casa. Se você não tinha perguntado isso, não veio na TV, não tinha respondido a mesma coisa. Ele tá perdendo o dinheiro mesmo, agora que você tá pagando, não sei que é um profissional. Você vai fazer canal, né? Agora. É. Todo mundo... Nossa. E eu escolhi duas pessoas ridículas igual eu. Então tá de volta, mais um... Degusta! Vocês deixaram no comentário do vídeo ingredientes aleatórios. Em cada rodada, um participante prepara um prato com 3 ingredientes sorteados pros outros comerem. Esse prato vai receber nota pela apresentação e pelo sabor. E no final, o ganhador pode preparar qualquer coisa com até 6 ingredientes pros perdedores comerem. Que bosta. Cara, isso é muito legal, não sabe deitinho esse quadro. Eu não tava fazendo por quê? Porque é um pouco nojento comer isso. Então eu escolhi duas pessoas que estavam disponíveis e que moram perto. Não é mesmo? Por quê? Porque a galera mora muito... Mentira, todo mundo mora em Osasco. Osasco é porra no YouTube. Aí a gente saiu do Tucuruí pra vir pra Osasco, mano. Tava linchando a gente. Não, mas agora é a hora que a gente fala alguma coisa e fica parado pra aparecer nosso morro. Então tá bom. Esse aqui então é o coelho. E também eu trouxe o polado. Quem vai começar? Quem sair primeiro é o último a fazer a parada. Dois ou um. Dois ou um, ele coloca zero, tá certo. Polado! Dois ou um. Cara, eu sou o último. Você é o último? Qual é o ímpar? Eu sou o ímpar. Dois, três, ímpar. Já. Eu sou o ímpar. Ele é o que começa. Ele começa. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro. Não é porque ele usou duas mãos no Paroímpa. Quem usa duas mãos no Paroímpa? Não tem como se viu, usa, não. Eles chamam de zerinho ou um. Zerinho ou um. Zerinho ou um. O cara, eu fiquei surpreso dele não ter usado o P. Então, eu falei, tá ligado? Olha só que boné bonito. Olha só, uau. Caramba. Você encontra na nomeabustaestorgo.br. Porra. Ó, você vai sortear três ingredientes. Lembrando que a gente vai dar nota pela apresentação do prato e pelo sabor. Três ingredientes. Três. Vamos lá. O primeiro ingrediente, torradinha. Torradinha. É, de bom, é de bom. O marshmallow. Tá lindinho. E agora é maionese. Vai dar uma merda, né? Esse é seu momento. Então eu posso fazer o que eu quiser. O que você quiser. Você tem que usar os três ingredientes. Beleza. Você pode colocar só esses daqui. Esses daqui são os complementos, ó. Você pode colocar batata falha. Os croc croc do brilho do brigadeiro. E esse aqui que não tá pagando mais mel. As bolinhas saborosas. Nossa. Primeiro aqui a gente vai fazer... Não, só dois tá bom, cara. Mas olha, essa aqui tá quebrada, sai. O chefe eu achei que era eu, né, gente? Mas... Caraca. Ele não tem orelhão, mano. Não, não. 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 Eles não sabem o que eu tô fazendo. Eu mudei de ideia. Mano, que nojo. Que criativo, né? Pô, olha isso. Olha, um cartão de merda. Como que foi isso na boca? Eu não tô acreditando numa coisa dessas. É, só que eu queria colocar um em cima do outro. Mano, cara. Que ideia idiota. Tira aí, tá bonito hoje. Tava ótimo, você estragou tudo. Aí, olha... Olha, cagou tudo. O nome desse prato. Tava lindo, velho. Tava pra salvar o prato. Tava parecendo coliseu, mano. O nome desse prato é greve. O nome desse prato é greve. O nome desse prato é greve. Tô destruída. Vai, vai, vai. Como que a gente come isso aqui? Assim, ó? Não, você tem que pegar toda a parte, ó. Não, não dá pra enfiar isso tudo na boca. Vamos pegar um pedacinho aqui, ó. É, vai. Nossa, com maionese, hein. Deve ficar dano. Que que é bom? É bom. Quando chega no marshmallow, dá uma ansia de vômito. Mas é bom todo. É a melhor coisa. Vamos falar real, mano. A torrada e a maionese combinam. O marshmallow é uma bosta. O marshmallow é uma bosta. Mas dá pra relevar. É uma situação difícil na minha vida. Eu não vou comer mais. Tá bom assim já. Já comeu o suficiente. Nota de apresentação. Você tem que levar em conta que eu criei todo um conceito. Eu só fiz e falei, ó, o filezinho grelhado. Não, é Grécia. Claro, Coelho. Porque é grande tudo a ver com a bosta de uma merda. Grécia, os pilares da política. Nota de apresentação, eu dou um 1, mano. Nossa. De 0 a 5. Ah, eu dou um 1. 0 a 5? Dou um 2,5, mano. Porque, assim, ele teve um desleixo. De nada. Não, é porque assim, ficou bom. Ficou bom inicialmente. Mas ele quis mexer. Você quis mexer demais, mano. É você... Tá gostoso. Nota de sabor, incrivelmente, eu te dou 3. 3, 4, 3, 4. De 5. Ah, eu dou um 3,5. Não, é que eu vim num seminário que vale a pena ser mais legal do que os outros. Eu dou 4. Ah, eu dou 4,5. Eu dou 5. Tá bom, fechou. Eu ganhei 5 de apresentação. Eu ganhei. Ó, só pra... Isso daqui tá valendo, tá? Eu ganhei 2,5. Obrigado, gente. Então, tá bom. Tá bom. Vai. Então vai. Primeiro foi... Glicose? Glicose? É glucose, pô! É glucose! O que é glucose? A sobremesa de diabetes. Ameixa seca. Ameixa seca. Nossa. Você não vai comer. Você não vai comer. Mas eu não vou ganhar também, eu vou ganhar. Nossa. Comer de equivo, mano. E? Pinga. Pepino. Pepino, nossa. Não, 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 não. É lixo de pepino. É lixo. É lixo. É o pepino que faz... Nossa. Que piado. Não dá pra participar. Eu tentei. Ó, lembrando que... Tem esses ingredientes. Batata palha. Confeitos de brigadeiro. E bolinhas crocantes sabor chocolate. Nossa. Eu me usei porque eu queria uns 5. E eu sabia que isso ia me tirar do caminho. Polador, você tem relixa de pepino. Ameixa seca e glicose. Amigão. Boa sorte. Nossa, mano. Que ruim, mano. Esses ingredientes. Na moral, velho. Isso é um pepino? É pepintão. Mano, tem um prato quadrado aí, não? Vou pegar duas ameixas. Olha, vai ficar gourmet esse prato aqui. Nossa. Mano, prato de vidro é uma bosta, mano. Mano, não. Eu não aguento, mano. Eu vou na barroca. Puta, mano. O Polado, ele tá tentando fazer uma parada bem conceitual. A gente vê que o Polado, ele tem uma experiência um pouco mais gourmet. Que ele tá trazendo uma arte bem barroca. Exato. Inspirada ali no romantismo, né? Tem um acabamento bem neosocialista, sabe? O vermelho em cima do preto. Então tem um contraponto bem... É um contraste de cor. É a vida após a morte. Não parece uma baratinha? Parece... É o Batman que é isso. Eu tô demorando, galera. Porque eu quero pelo menos que o prato fique bonito, entendeu? Os ingredientes... É o que eu vou fazer. Se liga no que eu vou fazer. Ele vai limpar o candido. Parece uma borboleta morta, mano. Nossa, que bosta, mano. Eu pensei que você ia fazer pra mim, bota a hora, mano. Foi feito assim, ó. Não, nois. Ponto de humor, eu dou cinco aí no prato. Foi bem... Parece stand-up, pessoal. Olha, olha, olha. Tá bonito. Qual que é o nome? Qual que você dá pra isso aqui? Eu dou... Diabetes Gourmet. Diabetes Gourmet. Agora me explica. Como que corre? Ah, tem um monte de garfo aqui. É só você pegar um. Um garfo é bom, né? Agora eu tenho que usar garfo. Você vai fazer o seguinte, ó. Dá licença. Não é com garfo, não é com garfo. Calma, ó. Cada um pega um palito. É assim, ó. Que se come, ó. Você vai pegar um palito. Não. Piar aqui no meio. Melar um pouquinho na glicose. E enfiar na boca. Vamos lá. Tem caroço no bagulho, mano. Não pega, mano. Aí vocês estão consumindo errado, hein? O prato tá certo. Ó, deixou o tomate você. Como é o tomate pimentão, hein? Come logo essa preguida desse tomate, cara. Tá aqui... Como chama a glicose? Diabetes Gourmet. Diabetes Gourmet. Chimeji. Chimeji. Diabetes Gourmet Chimeji. Olha, pingando a melaça aqui, ó. Vai, três, dois, um. Manda bem, manda bem. Pff, fff, fff. Nossa, que boa, fff. Já é? Pegue o batata palha? Pensa assim, você pegou um lixo na sua casa e porque você tomou um caldinho dele. Apresentação. É, tá gostoso. Nossa. Nossa, eu dou uma nota muito alta, tipo... Eu acho que eu dou um... Um e meio, eu dou dois. Eu vou dar um por consideração e amizade, amizade é o nome disso. Eu devia ter dado zero pra você seu bosta. Caralho. Eu não pago mais o próximo aluguel e não tenho aceito mais nessa casa. Agora sou eu. Três, hein? Ketutti. Ketutti. É um presunto. Você vai te ver, é um presunto enlaçado. É um presunto enlaçado. Arroz caramelizado. Eu já sei que eu vou perder. Eu nunca vi essas comidas. Por que eu vi tanta coisa normal ali? Creme de avelã. Não, creme de avelã não é bom pra caceta. Mas com presunto e arroz. A gente pode deixar o prato a maneira que a gente quiser, não é? Não dá tempo. O que foi que eu peguei? Eu peguei glicose. Eu vou fazer o meu prato, velho. Vou fazer o meu prato, velho. Vai de frente. Porque eu vou mostrar pra você que... Ah, e prato branco? Não é prato... Eu faço um prato de plástico e faço um bagulho gourmet. Nossa, você não vai fazer. No caso... Não, não. Beleza. Os seus ingredientes são o quê? É o creme de avelã. Não é creme de avelã. Isso é yo-yo cream. Isso é leite... Não fala a marca, eles não estão falando. Isso não é creme de avelã. Vocês sabem disso, né? Que não é Nutella. Ele pegou o Nutella falso, mano. Ei, 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 ei. A gente tá falando de yo-yo cream, mano. Eu tô ficando raiva de erro. Ah! Consegui! Ele pega assim, ó. É um... É um... É um Meat Ninja. Oh, mano, para! Irmão, vai na via! Ó, a gente pega isso aqui, ó. Não, foi só isso, ó. Eu fiz quatro movimentos. Isso aqui é o quê? Chocolate branco ou chocolate preto? Eu quero preto. Pra não pegar mal, entendeu? Isso aqui é chocolate branco ou preto? Eu quero... É miscigenação. Eu quero os dois. Aqui, pá. Nossa. Esse é o Chef Gourmet mesmo, viu? É, nossa. O nome desse prato aqui é Ilha do Presuntinho. Ah, velho. Falar o quê, velho? Nem falar. Qual é o meu? Eu já aprendi o meu. Qual é o meu miscigenado é esse? Isso aí é esse. Mano, eu tô pisando no presunqueado. Ou vocês vão pegar o bagulhinho de arroz e tirar. Ou vocês podem colocar, ó. Bolinhas crocantes de chocolate. Eu vou colocar pra vocês. Ó, deixa que não. Não, esse aqui é o seu. Não, não. Não, não. Eu girei. Um, dois, três e... Nossa, na boquinha. Porra. Fala se o presunto não dá uma textura pra essas bolinhas crocantes de chocolate crocante. Fala pra você. Obrigado. Com nada. Vamos ser honestos com você. Gostei, paz, parada, jogou, tal. Mano, ganhou dois pontos aí. A performance, a gente entra em apresentação, certo? Três pontos de apresentação. Quantos você me deram na apresentação? Um. Zero pra você. Ei, ei, ei. Não vale ego. O ego tá descartado. A gente tem que ser honesto com os sentimentos do momento. Meio. Meio, porque eu tô dando meio. E sabor. Eu fiquei com quanto? Ele comeu tudo! Pô, faz mó tempo que eu não almoço. Vai, eu dou um cinco. Eu dou cinco. Cinco. Eu faço uma parada gostosa. E o que? Eu faço um bagulho da hora, entendeu? Ah, entendi. Cinco. Ah, cinco, cinco! Ei, eu acho que tem um empate. Peraí, então eu acho que ele tem que comer tudo. Se tá tão bom assim... É verdade, polado. Come tudo. Tá bom. Eu comi tudo, meu. Vai lá, valeu um cinco, polado. Cinco pontos, hein? Então tá bom. Olha o tamanho da cara murcho, mano. Vem! Vem! Olha, falta o piscoito murcho. Nota de sabor. Qual que foi? Cinco, cinco, cinco. Empatou? Empatou. Eu e quem é com você? Eu e você. Nunca aconteceu. Cara, a gente vai ter que fazer um prato juntos pro polado. Que coisa! Clásico. Peraí, a gente vai escolher até seis ingredientes pra fazer um prato pra você. Tudo bem, não tem problema. Voltou o cinco, a gente lascou. Ó, a gente pode escolher até seis ingredientes. Voltou o cinco, a gente lascou. Ouve o croque croque. Vamos deixar essa parte aqui separada. Como que a gente assiste é tudo riffs, é? Uma fatia de presumo. Grosseira, mano. Tem que ser grosseria. Feijão! Tem, tem, tem maionese? Com certeza temos, mano. Faz um purê de sardinha. Sou zifando agora. Tá marcando, hein? Tá marcando. A gente vai pegar uma fatia de... Como chama isso aqui? Arroz caramelizado com uma fatia de presunto. Aí a gente pega o creme de avelã, que tem chocolate branco também. Que é conhecido como yo-yo creme. Um, dois, três, quatro, cinco. Só passeio. Nossa. Sardinha e maionese. Mas é um mix de sabores mesmo. É doce, salgado, salgado. Fechou. Ô, louco. Ah, isso não deve tá bom, não. A gente pode finalizar com isso aqui, ó. É. Vamos sete ingredientes, então? Vamos. Você deixa. Aí você coloca assim, ó. Ei, ei, ei. Você não dita regras aqui, amigo. Ué, mas eu também não deixo botar feijão. Você quer a água ou você quer o grão? Nossa, eu fico gourmet. Tá vendo? Pera, ó. Você não viu finalização? Não, aqui, aqui, ó. Isso, isso. Nesterate. Assim, se a gente pode usar tudo, por que não usar, né? Por que não? Eu te pergunto por que. Não. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Coelho deu. Já deu, já coloquei. Assim, o coelho estragou, talvez, um pouco. A gente fez uma coisa tão conceitual. O polador já não tá entendendo muito bem. Filma o polador. Não dá pra pisar aqui, cara. Que bom vídeo. Já deve pisar um barulho. Esse aqui, então, é o prato Reino dos Paladares. O nome é da hora. A encenação agora. Cadê minha comida? 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 Que bom! Obrigado! Você pode fazer o quê? Ou você chucha aqui no molho, tipo comida mexicana, ou você joga o salpicãozinho, ó. Ah, eu acho que vou fazer um esterápico, hein? Só lembrando, tem flocos de arroz caramelizado, atum, maionese, creme de avelã, glicose, batata palha, feijão e flocos de arroz de chocolate. Daí, dois, um aí? Daí. Tá foda. Tá foda. Nossa. Eu acho que vou experimentar, fiquei curioso. Tem que pegar tudo, né? Essa foda. Essa foda. Essa foda. Essa foda. Meu corpo não é mais funcionado. Eu vou engolir. Eu vou engolir. Eu vou engolir. Eu vou engolir. Eu engolir tudo. Não fez mais do que a sua obrigação. Pra finalizar uma nota? Nossa, pra isso eu dou menos uma. Pro resto, pelo menos, tem uma nota, porque é tão investível. Mas essa bosta aqui, essa merda... Você tem que agradecer que a gente não bateu no liquidificador, isso. Então é isso. Se inscreve no canal do Coelho, se você não conhece, provavelmente você conhece. Se inscreve no canal do Coelho, se você não conhece, não é dado. Se vocês querem um degusta, faz assim, deixa um ingrediente aqui nos comentários, porque a gente selecionou os ingredientes de acordo com os comentários de vocês. Sejam parceiros. Eu acho que é assim, comenta também que empregada você indica pra limpar isso daqui. Youtubers futuro, se o Gustafor na sua casa, chama empregada pra acompanhar a gravação. Só chamar a machineira pra já dar uma geral, entendeu? Deixa marcado pro dia seguinte ou pro mesmo dia, noite. Não, 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 você não tem direito pra falar. É, obedeceu? É bem um pouquinho. Ah, não dó a mim. Deixa nos comentários um ingrediente pra um próximo degusta. Ah, não, divulga no canal da casa. O canal da casa. É. O canal da casa também. Tipo, eu e o Coelho a gente alugou essa casa e a gente fica mostrando nossa rotina aqui. Então se inscreve nesses canais. É nóis até o próximo vídeo. Deixa o like, comenta e é isso aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau. Massa, véi. Bom, manos, eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Ué, véi. O final foi muito nojento. Ai, que nojo. Enfim. Eu espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri